Bom dia, na verdade um papo normal, né, reapresentação, mostrando para eles as coisas positivas do jogo, né, todo mundo sabe que até os 20 minutos do segundo tempo a gente estava muito bem e após ali houve um desarranjo que não pode acontecer, porque está sendo bem estudado cada adversário e quando houve uma mudança tática do adversário a gente tem que se encaixar mais rápido, até pela qualidade dos nossos jogadores, mas tudo, um pouco de tudo, mas nada de puxão de orelha, orientação, buscando, visualizando a melhor da performance deles agora no próximo jogo e lógico, né, mostrando sempre os pontos positivos, negativos, mostrando o momento na tabela, mostrando como que seria importante a gente ter pontuado, mas mais do que nunca também mostrando a realidade, a realidade do futebol, a gente teve dois revés para duas equipes da Série A do Brasileiro, então se você for computar isso dentro de uma tabela, o mais apaixonado do Botafogo é se ele fica chateado, mas o mais realista do profissional, são dois resultados que não são absurdos, agora na nossa competição, né, a gente ganhou em casa, e agora vamos ter um jogo fora muito importante, onde o adversário joga a sobrevida, né, e a gente vai ter que também equiparar as coisas na questão da determinação, e esperamos poder voltar para Ribeirão com pontos importantes na nossa sequência. Moacir, no sistema defensivo seu, considerado titular, pelo menos no que eu acompanhei nas duas primeiras rodadas do campeonato, você só tem o Fernandinho ali, liberado para esse jogo, como que você está montando esse time do Botafogo, os treinamentos foram fechados, não deu para a gente acompanhar, o que você poderia falar sobre isso? A gente fez muito jogo treino, né, que é difícil, no jogo oficial você ficar variando muito, mas os jogos treinos, todos os atletas que estão viajando participaram, né, as duas novidades aí agora na relação, provavelmente serão o Caio Juan e o Cauê, pela primeira vez participando, né, oficialmente de um jogo do Paulistão aí, de uma relação de atletas, então a gente espera que eles possam, né, aqueles que entrarem ali, que possam fazer o seu melhor e assumir a responsabilidade, junto com a gente, né, a responsabilidade é de todos aqui, a gente precisa ter ciência disso, precisa saber que eles, aqueles que estão entrando, se quiserem permanecer, eles precisam dar resposta em campo, não adianta, ninguém vai ser escalado por um diálogo, por uma situação, né, aquilo que precisar, o Botafogo, a gente está usando o que é mais importante para o Botafogo, em detrimento de qualquer outra situação. Bom, senhor, é um jogo chato esse contra o São Bento, porque o São Bento já definiu a vida dele, ele já sabe o que ele quer do campeonato, todos nós também, que é brigar para não ser rebaixado, fugir do rebaixamento. O Botafogo ainda tem a expectativa de brigar por classificação, dependendo exatamente desse jogo, do resultado desse jogo, que aí depois você tem duas pedreiras, o Valdarques em casa, o Santos na Vila Belmiro. E aí vão faltar só sete jogos, ou oito jogos, para definir a classificação. O Botafogo está encarando esse jogo como um jogo, ou como um possível divisor de águas, para as pretensões do próprio Botafogo? O campeonato, ele está assim, né, na nossa visão é o seguinte, vai começar um outro bloco, acabou aquele bloco de nove pontos, a gente fez três, agora começa outro bloco, e a gente precisa fazer mais do que três pontos para você pletear aí, né, uma possível vaga, você pletear uma rápida saída daquela pontuação necessária para não ficar desconfortável. E ontem, na verdade, a gente sem jogar, a gente ganhou uma posição na tabela. E agora a gente tem condições, jogando, de buscar subir mais uma casa, tanto na tabela geral, como no do grupo. Só que eu estou muito atento no geral. Então, é difícil você analisar isso como torcedor, mas como atleta, como comissão técnica, como direção, a gente tem que analisar o seguinte, a gente vencendo lá vai ser muito promissor para todos os objetivos. Se a gente empatar lá, você volta com um ponto e deixa o adversário numa situação terrível. E, obviamente, o resultado negativo vai deixar a gente numa situação também de complicação, porque aí vai fazer a gente se obrigar a vencer o próximo e ir para a vila e ter que pontuar lá dentro, que não é uma tarefa muito fácil, apesar que o São Paulo foi lá e ganhou de 3 a 1. Então, assim, encarar jogo a jogo, momento a momento. Infelizmente, aí vamos ter algumas perdas para esse confronto, mas eu estou muito esperançoso que aqueles que entrem possam fazer um grande trabalho e poder aí presentear o nosso torcedor de longe com a vitória que ficou aí no quase contra a Ponte Preta. Bom, Assir, dentro dessas três rodadas, esses três dos primeiros jogos que o Botafogo já cumpriu na competição, unânime, todo mundo percebeu que o Botafogo teve um primeiro tempo primoroso nos três jogos e caiu, tecnicamente, não fisicamente, tecnicamente, no segundo tempo. O que fazer para dar essa regularidade, dar essa estabilidade para o time que começa do primeiro ao último minuto jogando dentro de um padrão que dá a ele a consistência para conseguir as vitórias? É, eu até qualifico que o jogo contra o Palmeiras, não. O jogo contra o Palmeiras foi mais uniforme, né? A gente fez um jogo inteiro bom e realmente aconteceu nos dois próximos jogos esse fator. A gente conversou muito sobre isso ontem com os atletas, tivemos uma reunião também da comissão técnica, aqui todo mundo tem responsabilidades em relação a isso, né? Mas a gente está, todo mundo convicto de que... A gente viu muitos jogadores do Novo Horizontino saindo aqui também lastimados, estafados. Vimos o Cleis, o jogador da Ponte Preta, saindo, passando mal aqui, com outros problemas também. É um início de campeonato, é um grupo heterogêneo, né? Tem jogadores aí que fizeram 30, 40, 50 partidas, tem jogador que não fez nenhuma oficial, fez a primeira agora. Então, tudo isso são fatores, né? Isso aí, se a gente preocuparia muito, se a gente estivesse com esse grupo, como o Santos está formado há mais de um ano, teria que ser uma... Agora, como é um grupo heterogêneo? Você não sabe o que o jogador fez nas férias, você não sabe do... A gente sabe do histórico de cada um. Teve jogador que teve lesão grave ano passado, que voltou agora, teve jogador que... Então, assim, é muito heterogêneo. Então, é muito difícil, né? Fisicamente, é mais fácil você acompanhar aqueles jogadores que jogaram a Série C toda, seja no Tom Benso, seja no Botafogo. Agora, nós tivemos alguns atletas aí que têm muita qualidade, mas que não tiveram uma sequência maravilhosa no passado, não. Jogou pouco, né? Então, eu até citei no caso passado, assim, a dificuldade do Isaac em relação a não ter jogado, né? Agora, ele só treinou um ano e tanto, agora... E agora, né? Os jogos, os treinos foram muito importantes para ele. Mas eu espero que isso seja sanado agora também, que a gente possa, após essas três rodadas aí, ter uma melhor performance nos dois tempos. E fico feliz que você falou que o primeiro tempo, todos foram bons, porque isso significa que a gente está tendo coerência, né? Na escolha, na escalação, não está tendo nenhum tipo de favorecimento, está olhando melhor para o clube. Moacir, ainda falando do sistema defensivo do Botafogo, quando você começou o trabalho aqui em Ribeirão Preto, na lateral direita você usava o Raul Prata, infelizmente deixou o Botafogo e foi para o Esporte Recife. Você tinha o Codó, que depois que foi para a Copa São Paulo não teve muitas oportunidades e também ainda não está inscrito no Campeonato Paulista. E o Samuel Santos contundido, ali você vai ter que improvisar. Você já pode divulgar quem é esse jogador que está preparado para essa situação? Não, eu prefiro não, porque pode ser que a gente vá, né? Ali é uma opção mais defensiva, fechada, ou pode ser que a gente vá também com um jogador mais agressivo naquele setor. Perdemos o Wesley também, você esqueceu de citar o Wesley, né? E agora a gente tem que ter responsabilidade. Eu não vou botar ninguém aí, como eu falei, na fogueira. O Isaac entrou no último jogo porque ele estava inscrito, o Codó não está inscrito, então possivelmente ele não... possivelmente não, ele não viaja, ele não joga. Então a gente vai realmente usar ali uma peça que já tenha feito aquela função, mas que... ou então jogar uma situação de ataque, né? Abrir mais pelos lados, porque o São Bento trabalha muito bem a bola no seu setor por dentro. Eles jogam três meias, que são meias de articulação, então a gente tem que tentar trabalhar em cima do lado do campo, que fechar bem, né? A criação deles por dentro e trabalhar um pouco pelo lado, que seria interessante ali para que a gente possa ter algum sucesso nessa partida lá em Sorocaba. Mostra, dentro do que você falou aí para a gente aqui nessa manhã, o Botafogo então joga por dois resultados, por empate, não é de todo ruim, mas vai buscar vitória até o fim. Não, o Botafogo tem que jogar sempre para vencer, igual fez com o Palmeiras, igual fez com a Ponte Preta, só que ele tem que jogar também com inteligência. Eu acredito sempre, todo mundo lamentou demais a derrota para a Ponte, né? Depois que acabou o jogo, o empate era maravilhoso, né? Então, você tem que jogar para vencer, mas sempre que não der para você vencer, você não perde, porque aí você vai pontuando. Ano passado a gente teve acho que oito, oito empates no Lenense, que foi um número expressivo. O próprio São Bento, na campanha maravilhosa que ele fez, ele teve muito empate, então o empate é muito ruim, quando você deixa de ganhar, ele fica bom, mas quando você perde, ele é maravilhoso. Então, o futebol é desse jeito. E o campeonato é muito complicado mesmo, a gente já sabe, agora quem não sabia já está sabendo, torcedor, jogador que não participou, sabe que é a Champions League do Brasil aí, quem errar menos vai ganhar. O senhor, teu quebra-cabeça não está tão difícil assim de decifrar, até porque você tem cinco zagueiros, perdeu dois, sobrou três. Então, com três zagueiros, você não pode jogar, você não pode sair, começar o jogo com três zagueiros. Você vai jogar na casa do adversário, desesperado, precisando sobreviver, vai lutar pela bola, comprar de comida. Então, o atacante na lateral direita, você também não vai usar, porque você vai ficar muito aberto, frágil na marcação. Então, com certeza, você deve usar um volante para fazer a lateral direita. A dúvida é, mexer na estrutura que já está, trazer o pilê ou o marcão para a lateral direita, ou usar um outro volante para fazer essa função de lateral direita? É, mas a gente tem o Carlos Henrique também, que fez vários jogos, de jogo treino, trabalhou muito ali, naquele setor. A gente estuda isso, mas como eu falei, qualquer coisa que eu adiantar agora, eu estou esperando, qualquer pista lá do, em relação ao São Bento, ele vai manter o zagueiro que ele retirou no intervalo, ou vai manter o Gabriel, ou vai voltar. A gente está esperando lá as pistas dele também para a gente definir. Se ele estiver dando de lá, eu vou querer pegar, senão daqui não vai saber de nada. A escalação, nós temos ainda lá em Sorocaba, nós vamos estar no CT, que de repente, a gente, dependendo do que a gente pensar, hoje quando chegar lá, fazer uma movimentação, hoje eu já fiz um posicionamento aqui, eu dispus o São Bento para eles em cones, porque a gente não pode treinar, mas eu posicionei ali, os 11, numa formatação que é, que eles vêm usando, esquema tático, e fui jogando as peças ali, trabalhar naquele setor, o que você deve fazer, e eu espero que eles tenham entendido isso, porque não dá para você treinar não, o jogador tocou secar lá em cima, o pessoal está se doando muito, e mesmo se doando, como vocês falaram aí, dentro dessa doação, todos os clubes, estão tendo no segundo tempo, ou que administrar uma vantagem, ou então está tendo uma queda, todos os clubes no início de temporada, é assim, então, conosco também não é diferente, então, é continuar contando com a doação deles, mas, pedir, que agora seja mais uniforme, e a gente vai realmente encarar como uma decisão, como foi a ponte, e a gente perdeu no detalhe, quando a ponte é preta, se o detalhe, não fosse, se fosse respeitado o detalhe, a gente não tinha perdido de forma nenhuma. Moacir, sem aqui querer decifrar o enigma, como diz o colega, ou querer adiantar alguma coisa, para o adversário, que também não é nenhum interesse, nem nosso, mas diante da colocação que você fez, diante dos três meias que o São Bento tem dentro do seu elenco, e atuando, você passa pela sua cabeça também, de repente mudar o seu esquema de jogo, partir para um 3-5-2, para povoar um pouco mais o meio campo, com três zagueiros atrás, sem aí o lateral de ofício, mas improvisando algum outro jogador de meio, para fazer a ala? Pode acontecer, pode acontecer, desde que ele adiante mais algum meia, dele, se ele tiver só com um jogador na frente, igual ele jogou com o Magrão, a gente colocar três zagueiros fixos ali, a gente vai estar dando para ele o que ele quer, que é o espaço para ele trabalhar no meio e na beirada, agora, se ele adiantar um jogador, pode ser totalmente possível isso sim, porque a gente também treinou isso durante a pré-temporada, esse esquema, e é um esquema que para jogar fora de casa também é interessante, mas, como eu falei, isso depende muito, a gente fica sabendo só uma hora antes do jogo, a nossa estratégia, nesse momento, pela falta de possivelmente cinco atletas, que a gente vai ter, por cartão, por lesão, a gente vai ter aí mais ou menos quatro, cinco ausências, a gente precisa ter inteligência, paciência, para a gente não errar, que é um ponto-chave, no momento-chave do campeonato realmente, eu acredito que, como disse o colega, não é, a gente tem que ir para lá e pensar em vencer, mas também em trazer pontos, porque a situação, você tem que se colocar no campeonato difícil como esse, é o seu adversário, hoje nós não podemos reabilitar o São Bento, a gente precisa de trazer pontos e deixar o São Bento, numa situação que não nos pressione pela posição dele. E dentro desses jogadores que você tem disponível, você consegue fazer essa mudança tática, sem alteração de atleta, de repente, no início da partida, vendo o desenho do São Bento, você já consegue readequar, praticamente, sua equipe, sem mexer em jogador? É possível, porque todo mundo sabe que o, todo mundo, não é novidade que o, o Fernando joga de, de volante lateral, de meia, o Pituca joga de lateral, de volante, de meia, então é possível, é possível fazer isso sim, e também contar, claro, né, com a, com aquele algo mais deles, né, agora é hora dos atletas também saberem, eles estão querendo muito vencer essa partida aí, estão querendo muito voltar, voltar de lá, com aquela tranquilidade, né, a gente sabe que, o campeonato do Paulistão, você com 50% de aproveitamento, ele é excepcional, para uma equipe do interior, e três pontos lá, significaria exatamente, 50% de aproveitamento, é o que a gente, vislumbra, é o que a gente sonha, mas, daí até, né, para você ir para a lua, você tem que ir de foguete, não dá para ir, caminhando, nem de carro, então nós temos que, um caminho longo a percorrer aí, até, conquistar esse objetivo. e aí e aí e aí e aí